Vamos usar a nossa pomba corajosa aqui né que faz um ninho aí na barreira da parte da casa Aí tá ela aí ó, bem mansinha Ela não abandona o ninho, ela fica por perto né Temos dois ovos ali Aí está ela né Aí ela voltou para o ninho né Na realidade aqui ela está com dois ovos Só se ela vai por mais Deu para fazer uma gravação bem de cima antes Então são dois ovinhos que tem aqui Bichinho manso Só não podemos pôr a mão né Para não vir a cobra e ela não abandonar o ninho Aí está ela aí ó Está desconfiada Isso aí que é a mãe Tem muito mais coração do que o próprio homem Então é só um pouco mais coração do que o homem A mãe 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 Obrigado.